Olá pessoal, a minha receita de um derivado do lácteo vai ser uma coalhada. Então nós iremos usar, esconder a marca porque não está patrocinando, um leite integral e iogurte integral natural. Aqui tem por volta de 170 gramas de iogurte e dentro da panela nós temos 500 gramas de leite integral. Nós vamos pôr o leite ferver em fogo baixo e vamos esperar esse leite ferver em fogo baixo. Assim que ele ferver nós vamos deixar ele reduzir a temperatura por volta de 45 graus naturalmente. Tem que pôr na geladeira, na... Tomara que não cai tudo. Pegamos? Então pessoal, o nosso leite já ferveu, resfriou naturalmente e nós misturamos com o iogurte, que vai ser responsável pela fermentação do nosso produto lácteo. Então, eu vou cobrir aqui, passar 4 camadas de papel filme e como está fazendo dias bem frio, bem gelados aqui, eu ainda vou cobrir com uma cobertinha, uma mantinha também para deixar bem, uma temperatura bem quentinha. Porque se a gente deixar fora da geladeira, mesmo em dias muito frios, não vai afetar tanto, vai afetar diretamente na nossa fermentação e pode ser que ela não corra como devido. Então, já está devidamente lacrado, eu vou pegar uma manta, ainda vou cobrir ele com uma manta para deixar quentinho e vou colocar num lugar na minha casa onde ninguém vai mexer e vou deixar por volta de 12 horas. O tempo que você deixa a tua coalhada fermentando vai implicar na acidez dela, tem gente que deixa 24 horas até 36 horas. E esse tempo, quanto maior o tempo, mais ácido fica só a coalhada. Eu gosto dela não tão ácida, então eu vou deixar um pouco menos tempo, 12, 14 horas. Beleza? Até mais! Então, pessoal, chegou o dia, vamos ver o resultado da nossa coalhada. Ela ficou um pouco mais de 24 horas. Vamos abrir aqui e ver como ficou ela. Vocês podem perceber que ficou uma aguinha em cima, esse aqui é o soro do leite. Esse aqui é o soro do leite que separou do colo. Vamos ver a textura da nossa coalhada. Peguei uma colher aqui. A textura está muito boa. Ela está um pouquinho úmida porque está um soro do leite aqui. Se você preferir uma coalhada mais seca, você pode passar ela em algum pano bem limpo e separar o coalho do soro. Sua coalhada vai ficar mais seca. Ou se você preferir uma coalhada mais fresca, você pode deixar ela assim. Ou dividir meio a meio. Pode pegar metade da coalhada e deixar ela seca e metade fresca. Aí você faz uma junção e fica meio termo. Que fica muito bom também. Então tá, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, manda para os amigos, manda para as tias, para as primas, para todo mundo. Valeu!